De 2007, semifinal entre Roger Federer e Leiton Hewitt, Federer tem 4 a 1 no primeiro set, tem duas quebras de saque contra uma do Hewitt. Vendo ali a movimentação do Federer, logo após o saque, se posicionando para ir para a bola seguinte, para fazer um movimento para a esquerda. A bola vai chegando, ele faz o movimento para a esquerda, o top spin. Belíssima imagem para você, ligado aqui no Sport TV. Fazendo a movimentação para bater e som para a esquerda. Olha só, como ele apoia bem aquela perna direita, flexiona o joelho, carrega a bola até lá na frente. Terminou o golpe, olha lá. Vai vencendo o terceiro set, 4 a 3, com uma quebra de saque para cada tenista. O momento olímpico, o melhor ataque e a defesa formada por... Bárbara, Aline e Mônica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Ouro no PAN, elas são as convidadas de Vanessa Rich. Algo mais 11 da noite no Sport TV 2. Tchau. Tchau. E aí, o primeiro saque, tá exatamente o que você tá vendo ali agora. Aí que bom, né? E aí, ele é super... Ele sempre esteve atrás, o Federer se levantou com o bom primeiro saque e uma boa direita. Segunda bola. Olha só, como ele flexionou o joelho, ele subiu e toma. Que imagem ali, olha. Grande vai a cabeça da rapatinha. No lugar de Gilberto, ainda não temos um jogador convocado. No lugar do Luiz, foi convocado o Miranda do São Paulo. O Juan... E a ilusão já tinham sido cortados para o amistoso contra a Argélia. Olha o fã, como ele vai fazer o contato lá em cima. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, oi.